Louvem ao Senhor. Se você está feliz por estar na presença de Deus, aplauda Jesus. Cumprimente seu vizinho com bom dia e vença hoje. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia e vença hoje. E cumprimente aos espectadores de todo o mundo com bom dia e vença hoje. Emmanuel. Emmanuel. Se Deus está com você, se Deus é contigo, sim, de fato, se Deus é contigo, quem será contra você? Diga seu vizinho, porque Deus está comigo, meu caso está resolvido. Porque Deus é por nós, meu caso está resolvido. Aplauda Jesus. Podem se sentar na presença de Deus. Aleluia. É a hora da palavra de Deus. Aleluia. Sim, em nossos corações, fomos feitos para sermos semelhantes a Deus. O profeta de Bajosho dizia que o verdadeiro cristianismo está no coração. E a principal coisa sobre o cristianismo não são as obras que realizamos, mas o relacionamento que mantemos e a atmosfera produzida por esse relacionamento. permitam-me perguntar como está o seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. e que tipo de atmosfera foi produzida como resultado desse relacionamento. Como cristãos, algo é esperado de vocês. E isso nos leva à pergunta, Sim, este será o título de nossa mensagem para hoje? Agora, peguem suas Bíblias comigo para descobrirmos a resposta dessa pergunta. Abram suas Bíblias no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 12, que será nosso texto base para o sermão de hoje. Começarei a leitura do versículo 29 ao 31. Verso 29. E Jesus respondeu-lhe, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouvi, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Verso 30. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Verso 31. O último verso. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aleluia. Aleluia. Sim, depois do que acabamos de ler, vemos que o que Deus realmente quer do homem é o amor. Diga ao seu vizinho, o que Deus quer de você é amor. Sim, o aspecto mais importante de nossa vida para Deus é o amor. A questão do amor é a prioridade. Primeiro, amar a Deus. Então, o seu próximo. Somos ordenados a amar. Guarde isso. A passagem que acabamos de ler diz, Você deve amar o Senhor, seu Deus. Você deve amar o próximo como a ti mesmo. Não é uma opção. Somos ordenados a amar. Deus Todo-Poderoso não está perguntando se você sente vontade de amar. É sua responsabilidade. O que nos torna humanos não é a nossa capacidade de pensar, mas a nossa capacidade de amar. Isso significa que o amor é a vida. E se você perder o amor, perderá a vida. Diga ao seu vizinho, se você perder o amor, perderá a vida. Se você perder o amor, perderá a vida. Se me permite a pergunta, você ama a Deus? Você ama a Deus? Muitos dirão sim. Eu amo a Deus porque obedeço. Permita-me dizer a você que é possível obedecer a Deus sem amá-lo. Mas se amarmos, a obediência seguirá naturalmente. Cada ato de obediência é vazio sem amar a Deus primeiro. A obediência aos mandamentos de Deus é comprovada amando-o. É por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo perguntou a Pedro três vezes, você me ama? antes de lhe dar a comissão de pastorear as ovelhas. Antes de buscar obedecer a Deus, certifique-se de que a razão para isso é seu amor por Ele. Como cristãos, somos conhecidos pelo nosso amor. Diga ao seu vizinho, como cristão, você é conhecido pelo seu amor. Sim, você é conhecido pelo seu amor. Você não é conhecido pelo que veste, pelo tamanho de sua Bíblia ou pelo nome que você carrega. verdadeiros cristãos são conhecidos pelo seu amor. O cristianismo não é uma religião. É um relacionamento amoroso. É tudo sobre eu amar a Deus e amar você, meu próximo. Diga ao seu vizinho, o cristianismo não é uma religião. É um relacionamento de amor. É tudo sobre eu amar a Deus e amar você, meu próximo. Deus mede nossa vida pelo nosso amor por Ele e pelo nosso próximo. Qualquer pessoa que não ama seu próximo a quem viu não pode amar a Deus a quem não viu. Este é o mandamento de Deus para nós. Quem ama a Deus deve amar seu próximo. Quem ama a Deus deve amar seu próximo. Se tivermos todo o conhecimento e habilidade e não tivermos amor, não temos nada. se fizermos todos os tipos de sacrifícios sem nascer de novo no amor a Deus e ao nosso próximo, não temos nada. Porque o amor pelo próximo derruba todas as barreiras, destrói todos os obstáculos. o amor tem ouvidos para ouvir o coração. O amor tem olhos para ver. A dor de um é a dor de todos. Amor. Se você diz que ama a Deus, como você avalia seu amor por Deus? como você avalia seu amor por Deus? Avaliamos nosso amor por Deus pelo número de vezes que pensamos amorosamente nele diariamente, pela intensidade com que ansiamos ler Sua Palavra. Quero dizer, pelo tempo que dedicamos à leitura de Sua Palavra. quanto mais você o ama, mais preciosa se torna a Palavra de Deus para você. O profeta de Joshua dizia que se amarmos Jesus o suficiente, teremos o hábito de sempre dizer Eu te amo Jesus. Quando você acorda de manhã, você diz Eu te amo Jesus. Quando você fica de pé, você diz Eu te amo Jesus. Quando você se senta, você diz Eu te amo Jesus. Quando você abaixa a cabeça para comer, você diz Eu te amo Jesus. Quando você está prestes a realizar suas atividades diárias, você diz Eu te amo Jesus. A primeira pessoa que você pensa de manhã e a última pessoa que você pensa à noite deve ser Jesus. Diga, seu vizinho, a primeira pessoa que você pensa na manhã e a última pessoa que você pensa à noite deve ser Jesus. Quanto mais você ama a Deus, mais você ama seu próximo. Você ama seu próximo? Quais são as pequenas formas que você abençoa seu próximo por causa do seu amor por Jesus? Quantos de seus vizinhos estão em sua lista diária de oração? Lembre-se, o profeta de Bajosha dizia que nada faz você amar tanto uma pessoa como orar por ele ou por ela. Seu amor é um verdadeiro amor intercessor? Você pode ficar na brecha? Com que frequência você diz Deus te abençoe meu vizinho? Com que frequência você diz Deus te abençoe meu vizinho? povo de Deus se você quer mudar a vida das pessoas para o bem se quer ser um ganhador de almas eficaz para Jesus então você deve amar seu próximo como a si mesmo porque o amor conquista tudo ame-os incondicionalmente não apenas em palavras mas também em ações e em verdade ame a seu próximo como a ti mesmo não permita que a sua situação o engane não permita que seus desafios o enganem ser cristão não significa que você não enfrentará as situações as situações virão elas não estão lá para prejudicar você mas para aprimorar você as situações nos tornam mais fortes como cristãos em nossa caminhada com o senhor há tempos bons e tempos difíceis quando você está enfrentando tempos difíceis é apenas o amor que pode ajudá-lo a passar por isso somente o amor pode ajudá-lo a passar por isso o amor traz um equilíbrio diga seu vizinho o amor traz o equilíbrio sim o amor traz o equilíbrio é bom tanto para os ricos quanto para os pobres não se impõe aos outros não insulta as pessoas o amor não quer o que não tem quero dizer o amor não é invejoso o amor é bom e não deseja nada de ruim o amor é positivo não quer nada negativo o amor se alegra quando os outros se saem bem o amor não odeia porque o amor é amar o amor persevera pelo melhor que está por vir povo de Deus que o amor os guie diga seu vizinho que o amor os guie que o amor os guie que o amor os guie sim é muito importante que você seja guiado pelo amor que o amor governe seus pensamentos suas decisões e suas ações quando você está incerto sobre o que fazer pergunte a si mesmo qual ação melhor demonstra seu amor por Deus e pelo seu próximo pergunte a si mesmo qual ação melhor demonstra o seu amor por Deus e pelo seu próximo e que o Senhor abençoe a sua palavra em meio aos nossos corações em nome de Jesus permaneçam abençoados Deus os ama Deus os ama Deus os ama Deus os ama